Ei, Josafá Por que temes essa multidão? Nessa peleja não terás que pelejar A vitória está em suas mãos Ei, Josafá Junte o povo pra adorar Lá no vale de Iberacá Tem vitória a te esperar Disseram a Josafá Vem contra ti uma multidão Josafá buscou o Senhor Varão de guerra, dono da unção Então veio a palavra de Deus No meio da congregação E disse não temas, não se espante Não escureça o coração Ei, Josafá Por que temes essa multidão? Nessa peleja não terás que pelejar A vitória está em suas mãos Ei, Josafá Junte o povo pra adorar Lá no vale de Iberacá Tem vitória a te esperar Varão de guerra acabou de chegar Posso sentir tremer o chão Ele veio para guerrear Entregar a vitória em suas mãos Não vale cantamento contra a tua vida Nem feitiço ou maldição No arraial do inimigo No arraial do inimigo Deus vai fazer uma confusão Ei, Josafá Por que temes essa multidão? Nessa peleja não terás que pelejar A vitória está em suas mãos Ei, Josafá Junte o povo pra adorar Lá no vale de Iberacá Tem vitória a te esperar A benção está a caminho do povo que geme e chora A benção está a caminho do povo que louve e adora E a tua função nessa guerra em que estás é só glorificar Pois quem comprou sua briga não foi nenhum homem Foi Deus, Jeová Ei, Josafá Por que temes essa multidão? Nessa peleja não terás que pelejar A vitória está em suas mãos Ei, Josafá Junte o povo pra adorar Lá no vale de Iberacá Tem vitória a te esperar Ei, ei Por que temes essa multidão? Nessa peleja não terás que pelejar A vitória está em suas mãos Ei, ei Junte o povo pra adorar Lá no vale de Iberacá Tem vitória a te esperar Ei, Josafá Ei, Josafá Eu sei Eu sei Obrigado.